Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e superação da violência. O tráfico de pessoas é, atualmente, uma das formas mais violentas de exploração do ser humano no mundo inteiro. Trata-se de uma modalidade de crime organizado transnacional, fortemente atrelada à exploração sexual, ao comércio de órgãos, à adoção ilegal, à pornografia infantil, às formas ilegais de imigração com vistas à exploração do trabalho em condições análogas à escravidão, ao contrabando de mercadorias, ao contrabando de armas e ao tráfico de drogas. Cerca de 75% das vítimas de tráfico de pessoas são mulheres e meninas. O tráfico de pessoas, que é parte importante do crime organizado transnacional, é considerado uma das três atividades criminosas mais rentáveis, ao lado do tráfico de drogas e de armas. Preocupa-nos o fato que a violência contra os trabalhadores rurais e contra os povos tradicionais continua crescendo. Comparando-se 2015 e 2016, houve 22% a mais de assassinatos. Permanece o quadro de omissão dos poderes públicos, que se negam a respeitar e cumprir a Constituição Federal, no que tange à demarcação, proteção e fiscalização das terras indígenas. Permanece a realidade de agressões às pessoas que lutam por seus legítimos direitos, tais como assassinatos, espancamentos, ameaças de morte. agravam-se os ataques contra comunidades, especialmente aquelas mais fragilizadas e que vivem em acampamentos. Permanece a invasão e devastação das terras demarcadas. Os levantamentos das violações aos direitos indígenas têm o único sentido. Servir como instrumento de denúncia para que medidas sejam tomadas. E com isso, as violências, que são práticas contínuas, venham a ser combatidas, diminuídas e que se consiga chegar a uma realidade justa, na qual sejam respeitados os direitos humanos. Outro grande desafio é o do narcotráfico. A violência e o narcotráfico. O narcotráfico movimenta mais de 400 bilhões de dólares por ano, sendo um dos setores mais lucrativos da economia mundial. A guerra às drogas criminaliza o pequeno varejista e o usuário e favorece os grandes empresários de drogas e o sistema financeiro internacional. Dados da Secretaria Nacional Antidrogas indicam que no Brasil há entre 20 e 30 milhões de viciados em álcool contra 870 mil dependentes de cocaína. A cada ano, cerca de 8 mil pessoas morrem em decorrência do uso de drogas lícitas e ilícitas no Brasil. E o álcool aparece na primeira colocação entre as causas, sendo responsável por 85% dessas mortes. Não obstante, o álcool é socialmente aceito e movimenta uma lucrativa indústria nacional. O combate às drogas utiliza uma estratégia de guerra camuflada de política de segurança pública com outras políticas de criminalização de pobres, negros e usuários, resultando na ocultação e proteção daquelas que produzem e distribuem as drogas, ou seja, os barões desse comércio internacional. Ao invés de os governos nacionais e os sistemas internacionais de combate às drogas somarem esforços no combate à produção e à distribuição das drogas, onde se encontram os grandes traficantes, a política de repressão nas drogas está direcionada só aos usuários e microtraficantes. Eventualmente, para ludibriar a sociedade, prende-se um grande negociante desse lucrativo comércio, sem, contudo, extirpar sua rede poderosa de relações criminosas. O resultado da guerra às drogas produziu o incremento da indústria armamentista, mais mortes em conflitos entre policiais, usuários e traficantes, mais prisões, mais criminalização de estratos sociais empobrecidos, 40% dos 9 milhões de presos em todo o mundo foram aprisionados em razão do comércio e do uso de substâncias consideradas ilícitas. Esse encarceramento em massa tem um perfil socioeconômico e ético-racial generacional bem determinado, pois 67% dos presos no Brasil são negros, 56% têm entre 18 e 29 anos e 53% não completaram sequer o ensino fundamental. No caso de encarceramento feminino, 63% das mulheres estão presas por tráfico de drogas. Frente à crescente sensação de insegurança, de percepção do medo e da ameaça real causados pela violência, houve uma enorme expansão de ações arbitrárias de vigilância dos cidadãos, mecanismo de controle seletivamente implementados pelo poder público, além do aumento do aprisionamento, quando não o extermínio de segmentos específicos da população, os negros, os jovens e os mais pobres. Com a crescente desconfiança na justiça e nas polícias, parte dos cidadãos reage violentamente em relação aos dilemas sociais, recusando políticas públicas identificadas com a proteção dos direitos humanos. Em contrapartida, essa parcela da população reclama por mais e maior punição. Por isso, é muito importante debater sobre o papel do sistema de justiça no enfrentamento, afastamento e controle da violência. A função judiciária é essencial para toda a organização política e, portanto, também para a manutenção de sociedade pacífica. Um sistema judiciário moroso e seletivo certamente produz resultados negativos no sistema de segurança pública. Neste sentido, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. São mais de 650 mil presos vivendo em condições degradantes. As prisões, em lugar de praticar a recuperação e reintegração da pessoa apenada, se transformam em um depósito de supostos maus elementos a serem reprimidos e esquecidos pela sociedade. E é de dentro das prisões que presos gerenciam organizações criminosas que controlam parte da criminalidade violenta dentro e fora das prisões. O papel do judiciário é importante para as discussões acerca do problema da violência que assola nosso país, sendo ator político fundamental para a ampliação de um Estado de garantia dos direitos ou de um Estado penal. A polícia, por sua vez, é uma presença que deve ajudar na superação da violência. As frequentes denúncias de corrupção policial e de práticas ilegais adotadas supostamente ao se imporem a lei e a ordem geram um sentimento ambíguo na população. Se, de um lado, para superar o problema da violência se exige o aumento de policiamento e o recrudescimento das leis penais, por outro lado, persiste a desconfiança nos órgãos responsáveis pela ordem e pela segurança, pois, na prática, não conseguem garantir segurança e fortalecer a cidadania. A esse respeito, é urgente construir outro tipo de trabalho policial voltado à prevenção das diversas formas de violência, garantindo ao policial uma formação que o ajude no exercício de sua função social como agente da convivência pacífica. A segurança, assim, passaria a ser entendida como o conjunto dos sujeitos, das instituições e das ações voltadas a garantir o funcionamento e a conservação da sociedade democrática. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.